Salve, salve minha rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos ao que? Happy Wheels, só que não é um Happy Wheels comum, é o Happy Wheels JS Edition Não sei o que que é esse JS, tá ligado? Só sei que eu abri o jogo, já tava aí Falei, ah, não vou questionar não, vamos entender o que que tem de novo aqui no Happy Wheels, mano É um jogo que, putz, é antigo? É Pelo menos uma vezinha por mês eu tenho que vir aqui pra entender quais são os melhores mapas do mês, por exemplo Vou rankear pelos mais jogados do mês e vambora, mano Ó, o primeiro já é, pô, Sword Troll, de ou não, sério Olha ele aqui, ó, ele começa a falar, ele vem entender o que que eu tô falando De ou não, Sword Troll 2022, de ou não, no Happy Wheels não tem novidade, sabe? Eles tão querendo que eu não faça mais, isso é o que eu tô entendendo, ó Porque Sword Troll em primeiro, Hope Swing, em segundo, aí Park Pogo Fire Vambora, sem reclamar, sem ladainha, vamos ver Uma coisinha de sempre, que você vem aqui, pega a espada, já mata a criança, tá ligado? Você já joga aqui pra matar outra criança, meu Deus do céu O cara que mais odeia criança, né, mano? Porque ele simplesmente veio aqui e jogou todas as espadas nela, olha Eu vou deixar ela por último Vou simplesmente pegar duas, jogar nele, porque é simples Vou jogar no maluco, ok Ai, peraí, uma só que eu preciso Errei Joga uma no mendigo lá em cima, não deu Ai, já não consigo mais Meu bracinho já tá curtinho demais, não consigo pegar Vai mais um pouquinho, mano, só mais um Vamos recomeçar E fazer o negócio direitinho, tá ligado? Como fazer direitinho? Joga um Ai, ai, ai Tem umas mortes meio satisfatórias, tá ligado? Já foi aqui no maluco Agora a gente já joga... Meu Deus Boa Double kill com uma espadinha só Vamos ver se eu mato esse daqui que tá cool Não deu Nossa, foram duas na criança Por que que eu faço isso com as crianças? Não precisa Ai, foi bem na cabecinha, headshot Qual que eu ganho, na verdade? Qual que eu preciso matar? Opa Esse daqui nem sofreu, tá ligado? Cortezinho nem nada Sobrou dois Tá bom Tá bom? Enfim, não preciso disso Eu vou fazer o seguinte Não vou descer mais nesses daqui Porque é tudo igual A não ser que tem esse rollercoaster parte 1 Como é que é? Montanha russa? Deixa eu ver Ah, tá São esses que a gente não tem que fazer nada Simplesmente Pera aí, meu querido Eu tô achando que eu tenho que fazer alguma coisa assim Como, por exemplo, segurar na madeira Segurei... Ai Segurei na madeira E vou embora, mano Duas perninhas quebradas Mas não tem problema O que eu preciso é só de dois braços Pra continuar segurando aqui Nesse tampão E... Parabéns Por que que ele não teve a força o suficiente, mano? Será que, tipo assim Como eu perdi as duas pernas Eu fiquei mais leve E aí não deu o peso, né? Tipo, o peso ficou um pouquinho mais leve E não deu força o suficiente pra cair ali Talvez seja isso, mano Mas vambora Que agora eu vou nessa posição Ai, 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 ai Bom, fazer o seguinte Deixa eu sair daqui E vou procurar pelo nome Que nome? Ted Ó, tem um de 2022, ó Ted sobreviva Vamos entender Você não deu like quando eu botei Espera, mano Se a ração do Johnny não te matou O óculos do leak vai Mano, os caras não param Os caras não param Ataque o Ted Clique aqui pra atacar Ah, tá Esse é o Ted Eu pensei que eu era o maluco, mano Nossa Olha que situação desagradável, hein? Primeiro tem que ir rápido Ai, boa Deu certo Oh, meu Deus do céu, mano Agora vocês viram que ali embaixo Tem pote de ração, né? Opa Eu te esqueci dessa lança Filha da mãe, mano É isso Espera aí Escapei Na hora que essa bola sumir A gente pula Pulei, 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 pulei Pulei, boa É isso Ah, mas eu vou cair pra trás Meu Deus Ali embaixo tem um pote de ração Eu não sei se eu tenho que colocar Aquela bola de ração do Johnny ali Ou se eu que tenho que ir até ali Pra ganhar, mano Não sei Eu espero que esse mapa faça sentido, tá? E não seja aqueles mapas Que vocês criam meio que aleatoriamente Gente, não Não deu Que não tenha, tipo, sentido, tá ligado? Que não dá pra ganhar Mas eu acho que não é o caso Esse daqui dá pra ganhar Opa, opa, opa Legal Toma Toma Ganhei antes da minha morte É isso que importa Boa Spider dog Tamo junto, mano Deixa eu voltar aqui Ah, tem que tá alugado Então, voltei aqui, ó E aqui É nóis O próximo é Por favor, Ted Jogue isto Demorou Deixa eu ver Hum, o que que eu escolho? O Ivan do helicóptero Ivan do helicóptero Porque daí ele sobrevoa aqui, ó Sem muito problema Não precisa ficar se esforçando demais Ah, mas peraí Mas peraí Você não fez um mapa branco pra mim, né? Igualzinho os mapas que eu joguei no Roblox, sabe, mano? Será que esse é o contexto? Será que ele simplesmente deixou aqui o mapa em branco Pra eu interpretar o que eu quiser? Talvez ele queira isso mesmo Que a gente aflore a nossa criatividade E vá pensando, olha só O mapa que tá na minha cabeça Pode ser diferente do mapa que tá na sua cabeça Pode ser diferente do mapa que tá na cabeça do próprio criador E cada um vai fazendo um mapa diferente do outro Evitando as repetições Perfeito Tá vendo? A arte tá aqui, ó Questão de interpretação só O que mais? Ted, salve 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 Vamos agora de Lulu do Instagram Vamos de Lulu do Instagram Qual que era do Lulu do Instagram mesmo, mano? Esqueci já Ah, vamos aqui com a senhora então, mano Ih, caiu a linguiça da senhora, hein? Não tem problema Depois você compra outra Porque o negócio aqui agora é adrenalina Ai, 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 ai O peito dela conseguiu amortecer a queda Que tem uma mina que eu tô ligado Aí já era Aí não tem condições, né, minha senhora? Vamos de novo Mas vamos com calma Agora que eu sei que tem flechinha Meu Deus, perdeu tudo Só ficou um cereal aqui, mano Aqui a gente vai empinando Você pode atirar o quanto você quiser, meu querido Que eu tenho escudo Tá, você pode parar já de atirar, na verdade Não é assim o tanto que você quiser, não Chega Chega Nossa, mano Ele colocou 40 flechas em cada negocinho desse, velho Você foi maldoso comigo, hein? Sério, você foi maldoso comigo Agora Eita, eita Mas tô viva? Eu estou vivo É nóis, é nóis, é nóis Quando é que ela vai desvirar? É pro outro lado Ela não aguenta o peso A bicicleta da moto Mas é o seguinte, ó Vamos aqui, ó Empinando, mas sem deixar a bicicleta virar Porque se virar, acabou pra nós Ai Tá bom, deu tudo certo Deu tudo certo Boa Agora, mano Deixa eu ver Meu Deus Quando ela empina Ela não consegue voltar Volta, minha senhora Volta, minha senhora Jesus é meu pastor Volta Tá dando bom Tá dando bom Peraí, peraí Isso Boa Ai, não faz isso Oh Oh, minha querida Linda Linda, linda, linda Agora, mano Como é que a gente faz pra Eu acho que aquele negócio ali Aquele obstáculo Não é um obstáculo, sabe? Aquela parede ali é falsa E a gente consegue passar direto nela Quer ver? Agora eu nem vou empinar Eu só vou passar retinho Ah, na verdade Vou dar uma empinadinha rápida Boa, boa, boa Uma flechinha só Ah, morri Ah, mano Morri, velho Morri, morri Opa Tô viva Boa, boa, boa Partiu Meu Deus do céu Eu não sei se tá muito confortável assim Segura A bicicleta foi embora Vambora De novo Mano, não é tão difícil Não sei porque eu tô dificultando muito as coisas, velho Vamos passar rápido aqui, ó Ai, ai Só não me deixa morrer Obrigado Aqui a gente Boa, 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 boa Só não volta tanto Porque senão você vai tomar mais flechada Deu certo? Deu certo O problema é o pneu dela, né, mano Que vai estourando Tá vendo? Parece que o pneu ficou estourado Aí, ó Aí, já não dá mais Vai empinando, então Meu Deus Ela vai chegar Eu só preciso chegar no boostzinho ali, mano Chegando no boostzinho O resto dá certo Vai Três, dois, um Fui embora Tchau Tchau, mundo É isso Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom Minha maionese Achei minha maionese Eu precisava de uma pessoa um pouquinho mais magrinha pra caber ali Deu certo Eu acho Vou pegar uma pessoa mais magrinha Tipo, tipo, tipo Esse maluquinho aqui, mano Vamos ver como é que eu faço pra escapar primeiramente das flechas, mano Eu vou pulando aqui Vou pulando Ai, 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 ai Deu bom Pulei aqui Boa Vai Vamos ver Três Dois Um Deu certo Ufa, quase que não dá, mano Chegando aqui, ó A gente faz o seguinte Ó, toma Tá aqui Não, não Minha moto não Não era minha moto, mano Era eu Era eu que tinha que ir pra lá Mas vai dar Espera Calma que eu já tô indo Espera Por que o cara não levanta, mano? Levanta Vai de pé Dois Três Quatro Eu tô indo pra trás, mano Tá errado Mais um pouquinho Mais um pouquinho Boa, garoto Boa Não Canhão Não, canhão Aí, vambora Vamos de novo Gostei desse mapa A gente passa rápido aqui, mano Mas muito rápido Ai, tô vivo Beleza Pulei Chegando aqui, mano A gente já vai inteiro, ó Já vai assim, ó Pronto, com tudo E Bora É nóis Não vai passar direto Não vai Ele passou direto Mano do céu Ó, tipo assim, ó Ó Três, dois, um Deu tempo Não E agora Ai, já foi meu joelho embora Três, dois, um Bora Mano, para Por que você me mata? Pronto, aqui Três, dois, um Bora Vai, vai, vai Sobe mais um pouquinho Lindo Se joga daí Meu Deus Meu Deus Na verdade Só porque você fez isso Eu vou apelar Vou apelar Cadê o bagulho? Cadê o bagulho? Nem assim eu consegui Eu não estou acreditando Aí 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 Pronto Ted Mil Impossível Mil Impossível Mano, é mil Impossível Nada é impossível Para mim Bom, quando eu estou com esse carro Talvez seja impossível Quando eu pego Esse daqui O impossível É só questão de opinião Tá ligado? Já diria Pablo Vittar É que eu não consegui de primeira Mas tem como Impossível é essa brincadeira O que você está falando? Ah, peraí mano Deixa eu só tirar esse mouse da tela aqui Para você ver como é que já muda a experiência Só um minuto Vocês já vão entender o que eu estou tentando fazer Ai, 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 ai Calma Calma, espera Calma Voltou a cabecinha Tá ligado? Ó, ó Entendeu? Como é que funciona? Ai, explode mano Por que que essa bombinha não explode? Opa, opa, opa Roubou Ó Dependendo se Ó o bagulho Ó, ó Bola Presta atenção no cara Presta Ai, meu Deus do céu O coração foi embora Que pariu Quantas tentativas? Duas Acho que é duas só Tá de boa Amel Nesse último aqui Ted Carreta Como é que é isso? Ted Carreta? Furacão? Você tá falando? É Que da hora, velho Carreta Furacão, mano É lá de Ribeirão Preto Aperte a tecla espaço para começar Puse a seta para cima e para baixo Para andar A seta da esquerda Estabiliza e acelera Vambora É isso, mano Olha eu de Carretinha, velho Junto com Carreta Furacão O Popeye O Mickey E o Fofão E o Palhaço Caramba, mano Adorei Eu não sei quem fez isso Vai dar vontade de criar uma conta Só para dar like Ai, ai Segura Vai dar bom Vai dar bom Meu Deus Espera aí Não, não, não Obrigado Nossa O Mickey tá aqui Do meu lado É impressão minha Ah tá Ele tá em cima do meu carro Ah não Não, não, não Pera, deixa eu recomeçar Pera aí Ai, ó, ó, ó É aqui que dá merda Ó, 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 ó Agora acabou pra mim Agora acabou, agora acabou Quem que vai me ajudar Quem que vai me ajudar Alguém vai me desvirar Alguém vai me desvirar Chegada Perdeu Deu tudo certo Ó, quem que fez, mano O Bear no Twitter Eu lembro dessa conta Ted, o gamer que não jogava Mas agora joga Sempre joguei Para de graça Um salve pro Everton WL Que pediu aqui, ó Muito, muito bom E muito obrigado pelo mapa Eu adorei É isso, família Esses foram os meus bapinhas Do Happy Wheels Esse último foi o melhor de todos Muito obrigado pra todo mundo Que faz isso Eu acho incrível a homenagem e tal Quando realmente vocês se esforçam, né Porque quando tem um mapa em branco ali Aí é complicado Mas mesmo assim eu agradeço Porque vocês lembraram de mim Pelo menos um pouquinho Um beijo Até o próximo vídeo Tchau